Fala galera, beleza? Paulo aqui, mais um vídeo de atualizações do CS Roll, trazendo aqui as novidades que saíram na atualização de quinta-feira. Sim, já faz um tempinho, mas eu vou e trouxe esse vídeo aqui pra vocês, pra deixar vocês por dentro das novidades, tá bem? Galera, se vocês curtem esse tipo de vídeo, se inscrevam no canal, que é sempre que tiver aqui uma atualização importante, com alguma mudança que vale a pena ser mencionada, eu vou trazer pra vocês o resuminho, eu já tenho aqui o roteirinho resumido, o que eu vou falar, então, dessa atualização é isso, pessoal, tá? Então acompanha aí e bora lá, gente, começando direto com o novo anti-sheet da Valve, o Trusted Mode, o novo anti-sheet, entre aspas. Ele agora, galera, vai ser aberto como default, como padrão quando a gente abre o CS Go, esse modo de confiança aí. Antes, ele ainda tava na opção de que poderia não ser aberto, beleza? Agora, padrãozinho pra todo mundo. Porém, as configurações de inicialização, aquelas opções de arranque, tá ligado? Que a gente podia colocar antes pra evitar algum problema com o OBS, com algum outro software que tava dando conflito, mudou. Todos aqueles comandos foram desativados e agora a gente só tem esse comando aqui que eles anunciaram nessa atualização. Essa parte, entre aspas, aqui, pessoal, que eu marquei o menos allow, underline, third, underline, party, underline, software. Ou seja, permitir softwares de terceiros. Eu não sei se tem que colocar alguma coisa depois disso aqui, por exemplo, allow third party software, aí, tipo, OBS64.es, tá ligado? Pra o executável do OBS não dá problema. Eu não sei. Testem aí, pessoal, que usa algum programa que tá tendo conflito ainda, pra ver como que funciona isso aí. Se puder comentar, cara, aqui, pra deixar todo mundo a par de como tá funcionando, ótimo. Você vai fazer um serviço gigantesco aí pra comunidade. E não só isso, né, galera? Eu não consigo testar eu mesmo porque eu não uso OBS no meu PC principal. Nesse PC que vocês estão vendo a tela aí, eu não tenho OBS nem instalado nele, né? Eu só tenho no meu notebook que faz parte aqui do setup de dois PCs. Então, só pra vocês cuidarem um pouquinho isso aí. Caso vocês queiram aí compartilhar a informação com o pessoal, compartilha, que vai ajudar bastante. E caso alguém tenha alguma dúvida, galera, aqui, ó. Artigo base aqui do Trusted Mode. Temos aqui, só abrir. A gente vai pegar aqui todas as informações, ó. Basicão. Caso você tenha alguma dúvida, é só entrar no site do CS. Blog.counter-strike.net. Beleza? No gameplay, galera, também tivemos algumas mudanças. Antes de partir pros mapas, né? Nessas mudanças a gente teve aí granadas que antes tinham alteração no dano. Um dano em companheiros que trocavam de time ou desconectavam. Agora ele está com o dano certinho. Está dando corretamente o resultado do dano e tal, sem nenhum estresse. Outra mudança, galera, que foi uma mudança interessante, foi o dano da explosão da decoy. Sim, a granadinha de distração não dá mais dano em companheiros. Olha só. Então, por exemplo, já teve casos, né, galera? Eu vou mostrar um videozinho aqui pra vocês. Mas já teve casos que companheiros mataram o CT defusando com uma decoy e a bomba explodiu. Então isso não vai mais acontecer. Nesse caso aqui, a gente tem o TR jogando a decoy em cima da C4. Beleza? Ele morre. Aí o Kevin Rudd mata um cara. Mia o outro e o Death Noob Owner. Olha só, ele ficou com dois de vida, galera. Ele vai lá defusar a C4 e ele acaba morrendo com uma explosão da decoy. Isso ainda pode acontecer, né? Isso aqui foi um TR matando um CT. Porém, caso um CT acabe jogando a decoy em cima do C4 e depois o outro CT vai lá defusar, não vai dar mais dano. Então não pode acontecer esse tipo de coisa. Essa parte aqui de updates variáveis aqui, galera, não tem nada que vale a pena ser mencionado. Não mudou nada que vai influenciar a sua gameplay, senão eu traria aqui o resuminho, né? Foi basicamente uma coisinha ali de Danger Zone, outra coisa de otimização também e coisas visuais, enfim. Aqui agora nos mapas. Aqui é o interessante. Foi adicionado, galera, dois mapas novos. O Mutiny e o Swamp, que agora estão disponíveis ali pra gente jogar no casual, no Death Match, né? O mata-mata. E também no modo Screen, que é aquele zona neutra do matchmaking, né? É o competitivo que não vale patente. Joguei ontem na live, inclusive, galera. O mapa Mutiny. Vai ter vídeo aqui no canal dessa primeira jogatina que eu tive. Foi sensacional. Rolou ace, rolou... Sei lá, um clutch magnífico varando os caras. Foi da hora pra caramba. E os mapas que estavam antes, né? Que eram o Chlorine e o Jungle, foram removidos do MM. Eles ainda estão disponíveis ali caso você queira jogar com botes, enfim. Mas no MM não vai dar mais pra jogar, no competitivo. Beleza? E agora vamos ver esses mapinhas, né, gente? A gente teve aqui a atualização Swamp Thing. A gente tem aqui algumas fotos do Mutiny. Tá? Tá muito bonito esse mapa. Eu gostei pra caramba do design dele. Sério mesmo, pessoal. Tá muito bonito. Quem ainda não olhou, cara, dá uma olhadinha que vocês vão curtir. E o mapa Swamp eu ainda nem entrei nele. Eu vou entrar com vocês. Depois de a gente ver essas fotos aqui, a área do meio. Esse Bombsite A aqui é muito confuso, mas é uma questão de costume também, né, pessoal? Aqui o Bombsite B, várias entradas. Foi aqui que eu fiz o clutch, mano. Dá pra varar essas janelinhas lá do outro lado, cara. É muito bizarro. E aqui é o mapa Swamp. Olha só, mano. O pessoal tava reclamando bastante do FPS nesse novo mapa aqui. A gente vai entrar nele e vai ver como é que tá. Nossa, cara. Mas tá bonito. Tá bonito. O pessoal tá de parabéns, mano. Os caras que criaram esses dois mapas aqui estão de parabéns. Mas então vamos lá. Vamos conhecer os mapas novos aqui. A gente tem aqui o Mutiny, que é o que eu joguei ontem na live. Praticar com bots. Vamos entrar no padrãozinho. Vamos dar uma olhadinha nele, pessoal. Algo que eu não tenha visto ontem, que eu posso mostrar pra vocês. Mas, cara, ele tá muito bonito. Eu que uso os gráficos altos no jogo, né? Eu não deixo aquele jogo mais otimizado possível pra FPS, porque eu gosto de gravar uma parada bonita pra vocês. Ficou bem da hora, mano. Vamos sair aqui. Executar config de treino. Exec treino. Vamos aqui pegar TR. Beleza. Vamos lá, pessoal. Olha só que coisa mais linda essa parte aqui, gente. Cara, tá muito bonito. Na moral, acho que o mapa mais bonito de CS que eu já joguei foi esse aqui. Eu ainda não vi o Swamp, mas particularmente eu achei muito da hora. Trampolim. Se cair aqui, morre, tá? Isso aqui é engraçado também. Ah, não dá pra subir. Beleza. Mano, essa base TR tá sensacional, cara. Tá sensacional. Aqui a gente vai pra A. Tem até um barquinho aqui que o pessoal ontem começou a tentar pular lá, mas não sei se tem como não. Olha só. Barril de pólvora. Olha essa entrada aqui, mano. O que é isso? É um banheiro, velho. Uma coisa muito doida. Muito joija. Caramba. Mais uma entrada da A aqui. Dá pra marotar ali, não. Nossa, mas tem umas posições muito loucas. Da hora, da hora, da hora. Mas tem uma abertura aqui também, né? Olha só. Mano, é um labirinto isso aqui, velho. Nossa, é um labirinto demais. Que isso? Dá pra pular lá? Não dá. Por aqui também não dá. Mano, que doideira. Isso aqui é o bombear. Como eu falei pra vocês, olha só que loucura, cara. Tem muito lugar pra entrar, pra sair. Uma doideira completa isso aqui, cara. Que doido. Aqui a gente tem a base CT. Pra cá, ó. Temos dois caminhos pra entrar no bombe. Um por cima e outro por baixo. E aqui é onde os CTs nascem. E tá bonitinho também, vamos ser sinceros. Aqui tem a parte de baixo do B. Olha só. Aqui dá pra varar no bomb site, mano. Olha essas janelas aqui. Ganha um clutch assim. Temos aqui uma igrejinha. E aqui é a parte do meio também. Olha só que doido. Ontem que eu descobri, galera. Olha o esqueletão aqui. O que é isso aqui, cara? O esqueleto de um gigante. Cara feio. Olha só. Olha só. Temos essas escadas loucas aqui também. Colou zoeira aqui, dando choque. Mano, mas tá da hora demais. O mapa tá muito bonito. Opa! Dá pra subir aqui. Eita! Olha só, mano. Olha só, rapaz. E aqui pro bomb site B, galera. A gente também dá pra subir ali em cima. Se quiser nesse telhado. Tem umas coisas que dá pra fazer aqui pra dar pique no meio. Deixa eu mostrar pra vocês que vai mais fácil, né? A gente subir aqui, ó. A gente consegue ver uma parte do meio lá. Uma saída. Pode ver um cara ruxando também. É muito interessante. E aqui pra B tem duas entradas, né? Aqui por cima, numa janela. Olha só. Essa janela dá pra pular aqui em cima. Pegar um cara marotando aqui. Dá pra ficar aqui por cima já direto, né? Sem pegar pezinho, no caso. Não dá pra subir naquele telhadinho. Já tentei. Uma pena. Aqui, se mata se cair, né? Não pode cair pra lá. E aqui é o bomb site B, mano. Olha só que doideira. Vai ter um caminho pro meio. Padrãozinho. Caminhozinho, né? Mas é um... É como se fosse tipo a Ada Inferno, né? Um bombe dentro de uma parada. No caso, essa A agora que temos... Atualmente não é tão fechada assim. Mas já teve épocas que era. Olha só. Dá pra subir sozinho, mano. Que doideira, velho. Doideira. Eu não sabia que dá pra subir sozinho, não. Olha só. Mas lá não dá, né? Acho que naquele ali não dá. É, naquele ali acho que não dá. Naquele outro dá. Nesse aqui. Da hora, da hora. E ali vai pra base CT de novo. O que vocês acharam do mapa, pessoal? Digam aí nos comentários, mano. Eu achei legal. Achei o mapa interessante. Meu FPS aqui tá bom. Tá com 300 de FPS nesse momento. 250, 200, 180. Vai caindo pra 200. Mas enfim. Meus gráficos é tudo no máximo. Resolução alta. Então não dá pra pegar tanto assim de noção de FPS. Num PC bom, obviamente. Porque eu uso os gráficos altos. Vamos lá no mapa Swamp agora? Olha aí o mapinha. Ele parece ser um pouquinho mais simples que aquele Mewtiny ali. Pelo menos visualizando por cima. Caso vocês queiram encontrar algum vídeo no canal de uma partida nesse mapa, galera. Digam aí nos comentários também, mano. Porque aí eu posso trazer. Mas vamos dar uma olhadela nele aqui. Tá ok. Olha só. Olha que interessante. Dá pra cair aqui, não tem problema nenhum. Eu tava com medo de morrer aqui. Mas pelo visto não morre. Tá. Cara. Mano, isso aqui me lembra sabe o quê? Nossa, dá pra caminhar por tudo. Esse mapa me lembra uma fase do Left 4 Dead 2, mano. Coisa doida. Não lembra vocês? Eu não lembro o nome dela. Olha só. Tem até umas balas de munição aqui, velho. Que coisa mais louca. Vamos lá. Vamos começar aqui pela direita, então. Indo pelo caminho pra A. A gente tem aqui... Nossa, que... Nossa, que mapa louco. Olha isso. Esse mapa não parece ser tão agradável de jogar, não. A gente tem uma parada... Tem até uma betoneira aqui. A gente entra por baixo. O bombe é só isso aqui. Tá me zoando. Mano, olha o quadradinho que é o bombe. What? Esse mapa é meio esquisito, cara. Vamos ver o que tem pra cá. Em toda uma área aberta. Ele é muito aberto. Meu Deus, mano. Que mapa maluco. Olha isso. Dá pra marcar aqui de costa. Que isso, cara. Esse mapa é muito louco. Muito mesmo. Tipo, bizarro. Que mapinha bizarro. Não dá pra subir aqui também, não. É que a gente volta lá pra base, né? Muito esquisito, gente. Muito esquisito. Vamos aqui voltar pro bombe. Dá uma olhadinha. Cara, como é que... Tem que defender o bombe por área, né? Defender nessa área aqui. E também nessa área aqui do fundo. É as únicas opções. Não tem muito o que fazer, não. Que doideira. Mas, enfim. Vamos ver aqui a área do meio agora. Ah, você vem aqui... Tá, beleza. Por aquela parte. É isso aí mesmo, pessoal. Um cara defendendo aqui. Dois ali pra A e dois aqui pra B. Padrãozinho. E tem que defender avançado. Tipo, esse bombe aqui até dá pra defender de trás. Tipo, aqui assim, ó. Pegar uns pixels assim. Uma coisa do tipo. Ou até aqui mesmo. Olha só. Defender assim, né? Por detrás do bombe. É uma opção. Mas é um mapa muito diferenciado. Dá pra subir em cima, né? Obviamente. Nossa! Dá pra pegar um pezinho aqui, gente. Pesca por cima. Olha só que bizarro. Algumas alternativas aí no mapa novo. Esse mapa deve ser bom de jogar. Pega, pega. Aqui vai pro meio. Vai pro meio. Beleza. E aqui é a parte de cima ali, ó. Não tem como dar a volta, mas dá pra... Entra por aqui, ó. Já dá clear ali. Depois vai dando clear pra lá, ó. Olha só. Interessante. Mas é uma portinha minúscula pra entrar no bobsite. Sinceramente, pessoal. Entrar na B por essa porta é impossível. É impossível, velho. Tem que dominar o meio. Vai ter que fazer split. Sem split não tem como, não. Seria interessante se desse pra subir aqui em cima, né? Quem sabe dá. Não só dá, como sobe pela escadinha. What the fuck? Olha isso aqui, cara. Que bagulho bizarro. E aqui sai pra onde? Bombe sitear, mano. Olha só isso. Tem marca da A aqui de cima. Parece que eu não esperava. Mas aqui também dá pra subir, ó. Não tinha visto. Interessante, interessante. O mapa com umas mecânicas aí... Diferenciada. E aqui, dá pra fazer alguma coisa, será? Ah, e não dá pra pular ali em cima, né? Ah, safados. Aqui não dá pra subir, não. Eu tentei, eu tentei. Beleza. Acho que o bomb site B é muito mais fácil de segurar do que o A, né, mano? Bem mais fácil, na verdade. A gente tem também essa parte do pântano aqui, que dá pra ficar de boa. Olha só. Marcar mais de costa. E aqui a gente tem a base TR. Nossa, também temos aqui um... Cara. Pegar uma... Uma roupa verde aqui dos agentes, velho. Ficar aqui, ó. É louco. Ninguém vê você, mano. Ficar camuflado na mata. No pântano. E aqui é a base CT. Né? Olha só que da hora. Mas tá bonito o mapinha, gente. O FPS aqui tá mais baixo do que outro mapa. 150, 180, 200, tá meio assim. Mas é um FPS bom. O mapa novo, o mapa todo gráfico e tudo mais é um FPS bom. Galera, o vídeo de hoje é esse. Eu queria mostrar os mapas pra vocês aí. Se vocês curtiram, mano. Deixa o comentário aí, velho. Falando o que vocês acharam dos mapas. Eu achei bacana. Achei bacana. Dá pra subir nessas caixas? Só com um pezinho, né? Deve dar pra subir ali em cima também, ó. Com um pezinho. Mas é isso, pessoal. É isso. Fiquem ligados aí no canal. Eu acho que amanhã, galera. Ou na segunda-feira eu vou postar o vídeo da Multini. Do competitivo na Multini. Foi da hora pra caramba. Rolou Ace. Clutch. 4K. Choquinho com a Zeus. Rolou tudo, mano. A zoeira é intensa. Então é isso, pessoal. Nos vemos na próxima aí. Deixa o like, comentário. E fui! Tchau. 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 Tchau.